galera renda fixa está de promoção estamos vendo em vários bancos corretoras oferecendo investimentos com altas rentabilidades essa semana e nesta sexta-feira promete-se ainda melhor para quem já me acompanha tivemos em várias oportunidades de títulos de vários bancos pagando muito bem e nesse vídeo mostrar aí alguns dos investimentos promocionais que estamos tendo disponíveis essa semana e eu não sei te falar que ao certo por quanto tempo eles vão ficar disponível nas plataformas mas se você busca e títulos com alta rentabilidade essa sexta promete e para deixar esse vídeo ainda melhor já me deixa aqui embaixo seu gostei e se inscreva no canal isso me ajuda muito ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais e também temos vídeos aqui novos vídeos né toda semana que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro e se você ainda não me conhece meu nome é Alex Teixeira e eu sou educador financeiro aqui do canal nesse vídeo eu vou te mostrar aí vários investimentos mas eles não devem ser levados como uma recomendação de compra até porque eu não vou conseguir analisar todos os títulos e instituições financeiras mas sim mostrar aí todas as oportunidades que já estão disponíveis e algumas né que podem aparecer para vocês nessa sexta-feira e com essa informação você vai conseguir analisar se esse investimento ele vai ser ideal para você ou não primeiro título que é o CDB do Banco Inter o CDB de 100% do CDI com liquidez diária antes esse título ele tava rendendo 98% do CDI mas o Inter ele aumentou a sua rentabilidade e eu não sei te dizer se ele vai continuar ou após essa semana né ela vai voltar aí para 98% do CDI esse título ele tem investimento mínimo de um real ele não possui investimento máximo e ele tem vencimento em novembro de 2024 esse título em especial você vai conseguir resgatar o seu dinheiro em qualquer horário dia mesmo sendo aí algum feriado ou final de semana o que não acontece em todo o CDB de liquidez diária que foi o motivo de eu trago esse título para vocês o segundo é o Banco BMG que tá tendo um CDB promocional de 115% do CDI com liquidez diária já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Banco BMG e esse título ele tem investimento mínimo de R$50 e vencimento em três anos mas esse você não vai conseguir resgatar em feriados ou finais de semana somente em horário de efetivo bancário a terceira LCI da caixa que estava aí com 98% do CDI e alguns inscritos do canal que me falaram quando foram investir a gerente pediu para eles aguardarem essa sexta queria aparecer aí com uma um título né com uma rentabilidade melhor então se você tem conta na caixa e quer investir tem um dinheiro ali para investir vale a pena com você conversar com a sua gerente ou você olhar para o seu aplicativo para verificar se realmente está disponível em alguma LCI com liquidez diária melhor do que essa de 98% do CDI o quarto é o mercado pago que tem um CDB de 130% do CDI e é um título promocional da copa mas está disponível e a todos os clientes ele tem vencimento em dois meses e pelo que eu vi na plataforma o investimento mínimo dele é de um real então se você gosta ali do mercado pago você tem essa opção dentro da sua plataforma o quinto é o banco de coval que está oferecendo um CDB de 15% ao ano título prefixado esse título ele não tem liquidez diária então se você pode você não vai conseguir resgatar ele né quando você quiser só no vencimento do título que em novembro de 2023 então ele tem vencimento em um ano ou você também utilizar né o mercado secundário para liquidar esse título mas geralmente quando você faz isso para resgatar o seu dinheiro antes do prazo você vai acabar perdendo dinheiro então não é recomendado você investir nele para resgatar antes do vencimento e ele tem a parte mínimo de mil reais e é bem provável que apareça aí novos títulos com rentabilidades até maiores que essa nessa sexta-feira e você ainda pode aproveitar aí da promoção indique ganho do decoval e ganhar um bônus aí de 100 reais e os detalhes dessa promoção vão estar aqui na descrição sexto o sofisa direto ele tem um CDB de 120% do CD com vencimento em um ano sem liquidez diária e possui investimento mínimo de um real e também no sofisa temos o CDB IPCA mais 8.6% que possui vencimento em um ano e tem investimento mínimo de um real e também no sofisa eles têm eles prorrogaram ali na promoção indique ganho em dobro e se você investir em mil reais em qualquer título que tem um prazo de vencimento maior do que 60 dias você também vai ganhar um bônus aqui de 100 reais nessa promoção e os detalhes dessa promoção você encontra né aqui na descrição também então se você quer participar dessa promoção que ganhar o bônus aí de 100 reais é só você conferir a descrição sétimo a corretora rico e XP com CDB promocional né de 150% do CDI e esse título promocional ele é da Copa né devido a Copa e a cada fase ali do que o Brasil avança você vai conseguir investir mais nele e ele tá disponível e a todos os clientes ele tem investimento mínimo de 100 reais e vencimento né em três meses e o link para esses dois investimentos você também encontra aqui na descrição oitavo C6 Bank lançou aí essa semana dois títulos com altas rentabilidades o CDB prefixado de 15.7% ao ano que tem a parte mínimo né de 100 reais e vencimento em um ano e também um CDB IPCA mais 7.05% com vencimento em um ano e a parte mínimo também em 100 reais e o banco ele não mostra se esses investimentos eles vão continuar disponíveis ali depois da Black Friday 9. Tesouro IPCA mais 2026 ele tá pagando aí IPCA mais 6.23% ele tem investimento mínimo de 31 reais e 74 centavos esse título ele tem investimento em 4 anos mas você vai conseguir resgatar o seu dinheiro antes do prazo mas pra isso você vai ter que entender um pouco sobre marcação a mercado já que você resgatando o seu dinheiro antes do prazo você pode ganhar muito dinheiro como também pode acontecer de você perder parte ali do seu dinheiro então se você investir nele pensando em resgatar antes desse prazo estude um pouco sobre marcação a mercado que acontece nos títulos prefixados e atualmente né com o que estamos vivendo aqui atualmente em momentos né de grande incerteza o mais recomendado que são os títulos atrelados ao IPCA Selic ou títulos híbridos que são os IPCA mais décimo a LCI de 101.5% do CDI do Banco BRB esse título ficou disponível essa semana e eu não sei dizer aí quanto lastro ainda tem disponível mas ela possui liquidez diária após 90 dias então atualmente ela tá sendo a LCI com maior rentabilidade e com liquidez diária disponível no mercado a desvantagem dela na minha opinião é que você precisa falar com o banco para investir nesse título se você quiser ter liquidez diária se você fizer esse investimento diretamente diretamente pelo seu aplicativo ela vai estar disponível mas sem a liquidez então se você tem conta no BRB e quer investir nessa LCI fale com seu gerente ou com o atendente né do seu banco galera como eu disse esse vídeo aqui eu não consegui detalhar muito os títulos que eu mostrei para vocês de renda fixa e o objetivo aqui era mostrar aí todos os investimentos disponíveis para vocês que vai estar disponível aqui nessa sexta-feira mas se aparecer algum investimento diferente dos que eu mostrei para vocês eu vou estar gravando aí uns shorts falando sobre ele então fica ligado no canal ative as notificações para você receber esse vídeo e ficar né por dentro das promoções dessa sexta-feira muito obrigado por mais um vídeo eu espero que vocês consigam e aproveitar essas oportunidades que vão surgir hoje e aí